Oi gente, voltei e esse vídeo é bem curtinho, o vídeo do Manuel Gomes foi tirado do ar Aquele vídeo que eu postei mais cedo cantando um cover dele Pois é, o aplicativo estava dando piti, eu não estava conseguindo realizar as configurações finais e salvar Eu achei melhor excluir, mas a noite eu vou estar repostando para vocês a música Aguardo todos vocês e muito obrigado pela atenção, valeu!